Você sabia que um velho navio da Segunda Guerra Mundial pode ser a faísca para estourar um barril de pólvora envolvendo grandes potências mundiais? Estamos falando do conflito em torno do navio Sierra Madre, no mar do sul da China. Mas afinal, por que esse antigo navio é tão importante? Para começar, vamos voltar um pouco no tempo. O USS Sierra Madre é um navio da época da Segunda Guerra Mundial. É um navio originalmente utilizado pelos Estados Unidos. Em 1976, ele foi transferido para a Marinha das Filipinas. Desde 1999, o navio está propositalmente encalhado no atol de Second Thomas, uma estratégia das Filipinas para afirmar sua soberania sobre a região. Você provavelmente deve estar se perguntando, mas afinal, por que encalhar um navio? Qual a estratégia por trás disso? Bem, a região do mar do sul da China é rica em recursos naturais e tem grande importância estratégica. Para se ter uma ideia, cerca de 30% do comércio marítimo global passa por essa região. Estimativas dizem que ali se encontram 11 bilhões de barris de petróleo e 190 trilhões de pés cúbicos de gás natural em reservas no fundo do mar. Além disso, mais de 10 milhões de toneladas de pescado são extraídas anualmente, sendo crucial para a segurança alimentar dos países vizinhos. Com esses dados, fica claro por que tantas nações estão interessadas em controlar partes do mar do sul da China. A China tem sido especialmente assertiva em suas reivindicações construindo ilhas artificiais e estabelecendo presença militar. O encalhe do Sierra Madre é, portanto, uma forma das Filipinas a marcarem seu território nesse ambiente amplamente disputado. Mas nos últimos meses, a tensão entre Filipinas e China tem aumentado significativamente. A China tem bloqueado o acesso das Filipinas ao Sierra Madre, impedindo que suprimentos cheguem aos soldados filipinos estacionados no navio. Em resposta, as Filipinas têm reforçado o navio, apesar de sua estrutura envelhecida e enferrujada. A China também tem implantado navios da Guarda Costeira que colidem com embarcações filipinas, utilizando canhões de água e lasers poderosos contra tropas das Filipinas. Estas ações chinesas têm causado danos aos barcos filipinos e ferido seu pessoal. A China também impõe sua jurisdição sobre águas e espaço aéreo ao redor desses territórios, interferindo, por exemplo, em atividades comerciais legítimas que acontecem ali. Essas táticas são chamadas de zona cinzenta, pois, apesar de serem agressivas, não são diretas o bastante para desencadear uma guerra. Essa interferência também ocorre no Estreito de Taiwan e tem impactos, inclusive, na navegação aérea e marítima por parte dos Estados Unidos no local. E aqui surge a grande questão. O que acontece se a China decidir tomar o controle do Sierra Madre? Bem, as Filipinas já declararam que esperam que os Estados Unidos intervenham caso isso ocorra. Mas será que os Estados Unidos realmente estão dispostos a entrar em um confronto direto com a China por causa de um navio enferrujado? Se olharmos para trás, o presidente das Filipinas já deixou claro a importância da aliança com os Estados Unidos. Ele afirmou Do lado americano, autoridades têm reafirmado o compromisso com a defesa das Filipinas, conforme estabelecido no Tratado de Defesa Mútua de 1951. Por outro lado, a China insiste que as Filipinas estão violando sua soberania e exigiu a remoção do Sierra Madre. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China declarou A China não ficará de braços cruzados enquanto sua soberania é desafiada. É aqui que as coisas começam a ficar complicadas. Veja, os Estados Unidos têm um longo histórico de parceria com as Filipinas. Além do Tratado de Defesa, os dois países realizam exercícios militares conjuntos e colaboram em diversas áreas. A possível intervenção americana não seria apenas para proteger um aliado, mas também para conter a expansão chinesa na região. Como você pode ver, a situação é complexa e envolve não apenas questões territoriais, mas também orgulho nacional, estratégias militares e interesses econômicos. As Filipinas veem o Sierra Madre como um símbolo de resistência e soberania. Para a China, a presença do navio é uma afronta às suas reivindicações territoriais. Além disso, a presença de militares filipinos no navio cria uma situação delicada. Qualquer ação agressiva da China poderia ser interpretada como um ataque direto a tropas estrangeiras, potencialmente acionando acordos de defesa mútuos. E é nesse impasse que a China deve estar se vendo agora. Afinal, será que vale a pena arriscar uma escalada militar por causa de um velho navio? E como ficam os interesses dos outros países da região que também têm reivindicações no mar do sul da China? Se a China decidir tomar o Sierra Madre à força, poderíamos ver uma resposta militar das Filipinas, possivelmente apoiada pelos Estados Unidos. Isso poderia desencadear um conflito maior, afetando não apenas a região, mas todo o mundo. Por outro lado, se as Filipinas e os Estados Unidos não responderem, a China poderia se sentir encorajada a tomar outras ações agressivas, aumentando sua influência e presença militar no mar do sul da China. É curioso pensar que um navio enferrujado, esquecido por muitos, esteja no centro de uma disputa internacional tão acalorada. Imaginar soldados vivendo em condições precárias, em um navio da Segunda Guerra Mundial, apenas para manter a presença de seu país, em um território disputado, é quase surreal. Mas essa é a realidade no atol de Second Thomas. E você, o que pensa sobre essa situação? Compartilhe este vídeo com seus amigos e deixe seu comentário abaixo. Sua opinião é muito importante para nós. E se você gosta desse assunto, aproveite para entrar no nosso grupo de WhatsApp. Lá publicamos as últimas notícias sobre tudo o que acontece no mundo militar. O link está na descrição. Se você gostou deste conteúdo e quer ficar por dentro de mais assuntos como este, não esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim, você não perde nenhum dos nossos próximos episódios. Até a próxima!